Segura-se Meu sonho é voar sobre a raiva Lindo! Meu sonho é voar sobre a raiva Vocês! O quê? Meu sonho é voar sobre a raiva So high Meu sonho é voar sobre a raiva So high Segura-se Gatinha, cê gosta mais de Red Label Ou as Gatinha, cê gosta mais de Red Label Ou as Vocês, né? Pra mim tanto faz Ou Red Label Ou as Pra mim tanto faz Ou Red Label Prepara pra sair do chão Goiânia Vem comigo, vai!